Aportar navios mercantes Invadir, apelhar, tomar o que é nosso Piracaria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão Fazer justiça com as praias bons De não limpar um faiol de bobagens E acordar no mar a tranquilidade Toque o meu coração A revolução Está no ar Nas ondas do rádio O poder de alma Repouso o refúgio Que devem despertar Preparar a nossa invasão Tendo espaço Nosso Nessa decadência De decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Alguém vai brincar Alguém vai brincar Vem! Toque o meu coração Paração 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 A revolução Que está no ar Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio No subfundo Revolsa o refúgio Não devem despertar O amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Valeu galera